Olá galerinha! A temática de hoje é as decorações de Natal na Praça Tão Credo Neves em Vitória da Conquista. E você não se esqueça de se inscrever no canal Recanto do Historiador. Deixe seus likes, comentários, compartilhe e divulgue os vídeos do Recanto do Historiador nas redes sociais como WhatsApp, Facebook, Instagram e Twitter. Compartilhe os vídeos também com sua família, amigos e grupos sociais. Vamos viralizar os vídeos do Recanto do Historiador, minha gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto